Sem motivo vou vivendo por aí, o viver Meus valores tão confusos, reprimidos por você Troco passos sem sentido pelas ruas, sem saber aonde ir E viver já nada mais significa, até já me esqueci Volto para casa, onde eu procuro me esconder De pessoas que acreditam meus problemas resolver Mas eu insisto em cultivar sua presença, mesmo sem você saber Ainda espero a cada dia a sua volta, é só você querer As lembranças chegam sempre em noites tão vazias E mexem tanto com minha cabeça, quando sono vem o dia já nascer A distância, que tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente, e reviver aquele nosso grande amor Tantos planos, sonhos feitos em pedaço por você De tolice e tanto amor desperdiçado por nós dois E na solidão me agarra qualquer coisa, que ainda resta nesse amor Pra sentir sua presença novamente, seja como for As lembranças chegam sempre em noites tão vazias E mexem tanto com minha cabeça, e quando sono vem o dia já nascer A distância, me tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente, e reviver aquele nosso grande amor As lembranças, a distância As lembranças, a distância O que eu não tenho em casa, eu encontro em outros braços Até pareço um mundo, quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa, vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda, não estou te traindo Eu só quero um carinho, e você não tem pra dar Vou buscar o que eu não tinha em outros braços Tô indo embora com um abraço Tem alguém a me esperar O que eu não tenho em casa, eu encontro em outros braços Até pareço um menino, quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa, vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda, não estou te traindo Eu só quero um carinho, e você não tem pra dar Quando buscar o que eu não tinha em outros braços Tô indo embora com um abraço Tem alguém a me esperar Tem alguém a me esperar Quando o telefone toca e secorrendo atende Com amor se surpreende Reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto Dá um toque, eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado Pra que nada dê errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando Você diga foi engano Aqui não mora esta mulher Mas Coração está querendo te encontrar É um risco É um risco Mas não dá pra suportar Essa dor E esta vontade De te ver E Nesta hora Fala alto o coração E no risco E no risco de assumir esta paixão Deixo claro Deixo claro que vou preferir Eu digo adeus Deixo claro que vou preferir E no risco de assumir esta paixão 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 Deixo claro que vou preferir você E no risco de assumir esta paixão Nesta hora Fala alto o coração E no risco de assumir esta paixão Deixo claro que vou preferir você Aplausos Depois que você foi embora Solidão entrou, trancou a porta E não me deixa mais Já tentei sair, tentei fugir Não consegui Já não tenho paz Aterro meu sorriso, é tão sem graça Não há nada que desfase essa tristeza Em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer O que é que eu vou fazer pra não sofrer O que é que eu faço pra você voltar Pra minha vida Vamos lá Vida, família O que é? Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Aterro meu sorriso, é tão sem graça Não há nada que desfase essa tristeza Não há nada que desfase essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer O que é que eu vou fazer pra não sofrer O que é que eu faço pra você O que é que eu faço pra você Vida vazia Vida vazia Vida vazia Vida vazia Vida 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 Eu vivia só pra ela Se hoje eu choro tanto, se eu já tô tonto E se eu for dormir na lua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Vai rompendo promissória vencida Já tô tonto, chato e ninguém tá me suportando Mas me perdoa, eu já não sei mais o que eu tô fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar E eu que nem vivia, nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia só pra ela Se hoje eu choro tanto, se eu já tô tonto E se eu for dormir na lua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Quero ver vocês E eu que nem vivia Canta aí Nem Só me dedicava a ela Eu vivia só pra ela Se hoje eu choro tanto, se eu já tô tonto E se eu for dormir na lua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Isso não me importa mais Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo E às vezes digo Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Enlouqueci Eu te amo 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 Podem até te dar Eu te amo Pois sempre que um outro te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer e mesmo assim. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria solidão, saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar um verso triste de paixão, em cada sonho de verão, o toque do seu telefone, você vai ver. Você pode provar milhões de beijos, de beijos, mas sei que você vai lembrar. Pois sempre que um outro te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer e mesmo assim. Canta moçada, eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria solidão, saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar um verso triste de paixão, em cada sonho de verão, o toque do seu telefone, você vai ver. Canta moçada, eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria solidão, saudade vai chamar meu nome. Canta moçada, eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria solidão, saudade vai chamar meu nome. Canta moçada, eu vou ficar guardado no seu coração, saudade vai chamar meu nome. Me queres perdonar Sabes Que eu não consigo entender Se tu me amaste uma vez Como é que agora Tende o igual E não me queres mais E dizes que nunca, nunca Me chamarás Quando te sentas solo E tengas ganas de amar Em busca de incesante De meu amor reemplazar Intentando encontrar A salida Quero olvidar Como se fosse fácil Deshacerme de ti Matando nossa história E borrarte de mim Oh, Deus Oh, Deus Por um minuto Hablar de los dois Quero de novo Escuchar tu voz Se que não me queres perdonar Sabes Eu não consigo entender Se tu me amaste uma vez Como é que agora Tende o igual E não me queres mais E dizes que nunca, nunca Nunca Me chamarás Quando te sentas solo E tengas ganas de amar Em busca de incesante De meu amor reemplazar Intentando encontrar A salida Quero olvidar Como se fosse fácil Deshacerme de ti Borrando nossa história E borrarte de mim Me amarás Quando te sentas solo E tengas ganas de amar Em busca de incesante De meu amor reemplazar Intentando encontrar A salida Quero olvidar Como se fosse fácil Deshacerme de ti Atando nossa história E borrarte de mim Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Valeu Alguém viu algum erro meu aí? Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Querendo te ver Vinte e quatro horas O dia Pensando em te encontrar Porque eu quero Porque eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar Uma, duas Uma, duas Três da manhã E eu Aqui Pensando em você Fico rolando na cama Até ver o dia Até ver o dia amanhecer Em casa A noite Começa a novela Um beijo Me faz Pensar em você Então vou pra cama E começo de novo Mais um dia Eu beijo Eu beijo Amanhecer Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Querendo te ver Vinte e quatro horas O dia Pensando em te encontrar Porque eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar Três, quatro, cinco da tarde Encontro os amigos Pra um refijão Até nessa hora Eu confesso Meu Deus Que bate em minha saudade Em casa A noite Começa a novela Um beijo Me faz Pensar em você Então vou pra cama E começo de novo Mais um dia Eu vejo Amanhecer Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Querendo te ver Vinte e quatro horas Por dia Pensando em te encontrar O que eu quero Quero, eu quero Eu quero, eu quero Tanto te amar Te amar Te amar Mentes são bem Que parece verdade Que você me fala Vou acreditando Acreditando Mentes Mentes Tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes e quatro horas Mentes e três horas Coisa boa, coisa linda Deixa eu pegar essa viola Eu gosto de cantar com você me acompanhando Me presta esse capotrache Pronto Você falou do capotrache? Para de sofrer Não vou sofrer Faz a base dessa música pra mim Maravilha Promete amor sincero Uma vida inteira Nossa, maravilha Sofreu um pouquinho Vamos registrar Tô gostando da brincadeira Bora Sim, mano Sim, mano Uh Me promete amor sincero Uma vida inteira Com você o meu inverno vira primavera Vive me jurando estar apaixonada Prometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpri o meu inverno e se eu seguir o seu caminho chegarei ao céu Eu vou provando o meu inverno e eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel Na mentira das palavras entro no seu jogo Procurando água Só encontro fogo Só encontro fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Sei que é mentira Mas me sinto vivo mesmo Sendo falso o ar Sinto que respirou Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo mesmo Sendo falso o ar Sinto que respirou Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Mentes tão bem Mentes tão bem Não me ama de verdade Mentes tão bem Você mente Você mente Você mente Todos os amantes Todos os amantes Adormeceram Todas as palavras Já se calaram Já não vive o mundo Em que se perderam Nem as madrugadas Em que se amaram Quero sentir Quero sentir Seus passos de volta A minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã Junto Nos encontre E que passe a ser viva O que hoje é só sonho Sonho E que se acabe O segredo E que se aumente Os desejos E assim quando eu te penso E mude o destino Por um minuto E meu corpo Encontre seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto E um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Você não há razão Pra não ser pra sempre Dessa vez a de ser Tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco Não Que esse pouco me deixa Cada vez mais louco Louco E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo E mude o destino Por um minuto Que meu corpo Encontre seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Que meu corpo E assim quando eu te abraço Me aperte seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Quem gostou pra fazer barulho aí? Eita, nós vamos pular, Ronaldo! Eita, menino, vamos fazer o show de queijo de hoje E mesmo esse biônico! Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito um louco na cidade com saudade de você Turmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Para que no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Para que no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu Vamos lá, Ronaldo, vamos nadar mais um pouco Segurei que nós segura de cara Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo, tô bebendo pra esquecer Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu Se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Segurei! E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você é presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você é presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Vivo esperando você Vivo esperando você Vamos lá com a gente Vivo uma vida agora de loucura Vamos lá Gosto das suas mãos atrevidas Desse olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Eu sei o defeito que eu gosto de ter Vou pra errar, tem que ser com você Quero sua cama passageira Na sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Não tem mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxar Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite Aí na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Foi mais uma noite Aí na conta da loucura Hoje o desejo Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Agora joga a mãozinha pra cima Galera Solta a felicidade Vamos lá Volta a voz aí Fui mais uma noite Aí na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Foi mais uma noite Aí na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Amor, andei pensando no que me falou Seu amor por mim se acabou Não existe nada entre nós dois Amor, eu fiquei triste com essa decisão Explode o peito e queima o coração Mas tenho que entender que só consigo amar você E vou morrer de solidão E quando a solidão me pegar Eu vou tentar disfarçar Que arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito Pra afastar a solidão E quando a solidão me pegar Eu vou tentar disfarçar Que arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito Pra afastar a solidão Amor, andei pensando no que me falou Que seu amor por mim se acabou Que não existe nada entre nós dois Amor, andei pensando no que me falou Amor, andei pensando no que me falou Amor, andei pensando no que me falou Pra afastar a solidão E quando a solidão me pegar Eu vou tentar disfarçar Que arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito Pra afastar a solidão Essa música eu gravei com a Roberta Miranda Beijo pra Roberta Miranda São tantas coisas Só nós sabemos o que envolve o sentimento O nosso amor está magoado Mas eu tento A vida, a vida, a minha vida Que entreguei em suas mãos Nossos momentos A nossa briga Nosso louco juramento E esse medo de perder você que eu amo Me faz tão frio e diferente A situação Vou confessar Renunciei em você De tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor No quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Ah, melhoraram a letra, João São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo que aplaude E nos devora Só mesmo Só mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer essa batalha Seguirmos juntos Pra quebrar essa muralha E receber das mãos divinas Troféu do amor Vou confessar Vou confessar Renunciei em você De tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor O quarto escuro Do meu ego Sem respostas Sem respostas Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Sem você Hoje me lembro Com tristeza De tudo que se passou Você me amava Você me amava tanto Eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento Corri quando você chorou E hoje quem chora Sou eu sem ter o seu amor Estou sozinho Por aí Perdi você Sei que o erro Foi meu O que fazer Tá difícil Conviver Na solidão Sem querer Eu machuquei Seu coração Sofro de saudade Morro de saudade Por favor Volte pra mim Sofro de saudade Morro de saudade Por favor Volte pra mim Hoje me lembro Hoje me lembro Com tristeza De tudo que se passou Você me amava Você me amava tanto Eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento Sorri quando você chorou E hoje quem chora Sou eu sem ter o seu amor Estou sozinho Por aí Perdi você Sei que o erro Foi meu O que fazer Tá difícil Conviver Na solidão Sem querer Eu machuquei Seu coração Sofro de saudade Morro de saudade Por favor Volte pra mim Fofro de saudade Morro de saudade Por favor Volte pra mim Fofro de saudade Morro de saudade Por favor Volte pra mim Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo isso em vão Será Que vamos conseguir vencer Nos perderemos entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez por medo da escuridão Ficaremos acordados Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que nosso egoísmo Não destrua nosso coração Será Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo isso em vão Será Será Que vamos conseguir vencer Vencer Eu e você Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Oh, 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 oh É sem querer quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder Pelos erros a mais Eu e você Tô com saudade de ti, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Teu olhar carinhoso O teu abraço gostoso de passear no teu céu É tão difícil ficar sem você Seu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você, estou nos braços da paz Pensamento viaja e vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Deixa o dia, mano Vai prazer Música Jesus Pensamento viaja e vai buscar meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? Estou com saudade do meu desejo Estou com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso de passear no teu céu Tão difícil ficar sem você Teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Estou nos braços da paz Estou nos braços da paz Onde anda o meu amor? Me diga por favor O que está fazendo agora? Será que nunca me amou? Também se enganou Estar sozinho agora chora A saudade, a solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Quero ouvir, vai Volta, meu amor Vem completa a nossa cama Volta, meu amor Meu amor Eu coração vou te chamar Volta, meu amor Venha dançar com os teus beijos Volta, meu amor E meu amor Se também for seu desejo A saudade, a solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Quero ouvir, vai Volta Vem completa a nossa cama Volta, meu amor Meu amor Meu amor Meu coração vou te chamar Volta, meu amor Venha dançar com os teus beijos Volta, meu amor Meu amor Se também for seu desejo Eu te quero como rio Eu te quero como rio, quero o mar Te desejo muito mais que o próprio ar Eu te venero Eu te venero Te quero Toda noite eu te espero como um louco Coração bate apressado e que sufoco Eu choro Eu choro Eu choro Isso não é uma declaração de amor Eu estou te confessando a minha dor A minha dor A minha dor Oh, de amor Seu amor pra mim é uma necessidade Não entendo porque tanta crueldade Comigo O amor que eu te dei foi tudo em vão Hoje vejo que você foi ilusão Apesar de te amar Sei que posso suportar a solidão Eu te quero como rio, quero o mar Te desejo muito mais que o próprio ar Eu te venero Te quero Toda noite eu te espero como um louco Coração bate apressado e que sufoco Eu choro Eu choro Isso não é uma declaração de amor Eu estou te confessando a minha dor A minha dor A minha dor Ouro de amor Seu amor pra mim é uma necessidade Não entendo porque tanta crueldade Comigo O amor que eu te dei foi tudo em vão Hoje vejo que você foi ilusão Apesar de te amar Apesar de te amar Sei que posso suportar a solidão Seu amor pra mim é uma necessidade Não entendo porque tanta crueldade Não entendo porque tanta crueldade Eu quero Eu quero oferecer pros casais que gostam de dar uma briga Eita menino O bom da briga é os beijos depois da briga, né senhor? Se tirar volta, né? Porque tem muita gente que separa e o trem fica... Fica acabado mesmo No meio da conversa Se o caso terminando Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando E a lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma Enquanto o outro fuma O cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada Que a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E julga nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sorrigado E põe aquela roupa Que agrada o serro amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Chantar a luz de velas E amor de sobremesa Quem souber canta comigo Quero ouvir E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão Que tem Dois corações E uma história A força da paixão Que tem Dois corações E uma história É isso É isso A força da paixão A força da paixão A força da paixão A força da paixão E uma história A força da paixão A força da paixão É isso A força da paixão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto